Hoje eu vou te ensinar como usar o programa TeamViewer para você acessar os seus computadores sem ficar precisando da senha toda hora, tá? E a maneira correta de eu utilizar ele da melhor forma possível. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te passar então como fazer para usar o programa TeamViewer, que é o melhor programa de acesso remoto, tá? Para dar suporte ou para você mesmo, para fazer os seus trabalhos, entre outras coisas, gratuito. Tá? Então já peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal e tem muito vídeo aqui. Antes de começar o vídeo, você precisa instalar o programa. Então eu já criei um vídeo como baixar e instalar, tá? Já vou deixar na descrição para você clicar e fazer o download e instalar corretamente. E aqui está o programa meu instalado no computador principal. Já instalei ele também no computador secundário, tá? Que aqui é minha máquina virtual. E sempre quando você for acessar algum computador, Vamos supor que eu estou com o meu computador remoto aqui. O meu computador principal e o meu computador remoto. Você primeiro tem que pedir a pessoa para instalar, certo? Ou se você for instalar manualmente, você vai instalar e vai gerar esse ID aqui. Esse ID você vai colocar aqui, ó, controle remoto. Você vai vir aqui, ID do parceiro, e vai colocar o número que está lá. E aí quando você apertar conectar, olha só. Está fazendo autenticação e aqui está guardando a autenticação. Aqui no meu computador principal, está pedindo a senha. E qual é a senha? A senha é essa daqui que você vai ter que pedir a pessoa lá. Que é o BK. E aperta iniciar sessão. Quando eu conectar, vai aparecer isso aqui. Lá no computador remoto. Dizendo que eu conectei. Então fica tranquilo que não é uma conexão aí oculta, Onde as pessoas vão ver, não vão ver você acessando o computador e tal. E outra coisa principal também, é quando a pessoa reiniciar o TeamView lá, Ou o programa, a senha que a pessoa te passou, vai alterar, tá? E também, ó, a tela fica preta lá. Lógico que tem como eu colocar para não ficar preta. Tipo, marcando aqui, que aí vai ficar com a tela normal lá. E aqui eu estou tendo acesso ao computador lá. Se eu vier para cá, olha o computador remoto. Está aqui atrás, eu vou abrir o computador. O meu computador aqui, ó. Abre lá também. Você pode fazer transferência de arquivos. Vindo aqui em arquivos extras. Abrir transferência de arquivos. Vai abrir essa pasta aqui, onde você pode transferir um arquivo para outro. Ou seja, onde está aqui computador remoto. Computador local, quer dizer. E aqui é o computador remoto. Você quer transferir alguma coisa do computador local para o computador remoto, Você abre a pasta aqui, onde você quer. Por exemplo, eu quero ir lá na pasta área de trabalho. Aqui na área de trabalho vai ter tudo. E aí eu posso transferir algo para lá. Ó, vou transferir qualquer coisa. Vou transferir esse A aqui. Aí eu pego enviar para lá. Mas para isso eu preciso saber aonde eu quero enviar. Então se eu arrastar para baixo aqui, ó. E voltar, eu quero enviar para a área de trabalho. Seleciono aqui a área de trabalho. E aí aperto enviar. E aí, ó. Enviou aqui. Tá. Isso da mesma forma. Seja tanto para poder enviar, tanto para receber. É a mesma coisa. Não muda absolutamente em nada. O que você vai fazer aqui. Se for algo daqui para cá. Você seleciona aonde está o arquivo. Você tem que ir no local do arquivo. E aí aqui você seleciona e aperta receber. Que aí você vai receber para o local desejado aqui. Sempre selecionando o local que você quer receber os arquivos. Você pode se comunicar com a pessoa através de iniciar uma chamada pela internet. Mas para isso, a pessoa do lado lá, onde você estiver acessando, tem que ter um microfone para poder falar. Certo? E aí você aperta iniciar. Ou seja. E aí inicia uma chamada. Tá vendo? Eu estou falando e está repetindo lá. Se eu estiver só falando. Calma aí. Deixa eu desativar. Se eu estiver só falando com a pessoa e a pessoa não estiver com o microfone lá. A pessoa vai ouvir o que eu estiver comunicando para ela e vai fazendo. Entendeu? Eu só não vou ter retorno. Para poder ter retorno, você pode se comunicar através de chat também. Clicando aqui em comunicar, bate papo. E aqui você escreve o que você quiser. Envia aí para cá. Lá a pessoa já recebe aqui embaixo aqui. E a pessoa vai retornando também. E aí fica entrando em contato aí sobre bate papo. Se você tiver a conexão lenta e quiser que fique um pouco mais rápido, você pode diminuir aqui. Ao ver, você pode deixar como está a seleção automática. Você quer que tenha mais velocidade. E aí vai ser a qualidade menor. Ou seja, você vai ter... Depende tudo da sua internet e do computador. Se estiver naqueles dias que a internet estiver ruim, bota aqui. Otimize a velocidade. A qualidade vai diminuir. Um pouquinho de nada, mas a velocidade vai ser maior. Ou se você quiser mais qualidade, você seleciona aqui. Otimizar qualidade. Ou deixa a seleção automática igual está aqui. Ações é para você enviar comandos. Por exemplo, aqui. Enviar Ctrl Alt Del. Ele abre a parte para o gerenciador de tarefas. São coisas básicas, que nem precisa disso para mim. Mas tem coisas aqui também. Quando você põe para reiniciar o computador remoto, ele pergunta se você deseja aguardar o computador voltar. Por quê? Se você botar sim, você quando voltar o computador, você já vai iniciar já logado nesse computador. Sem precisar de colocar uma nova senha. Agora, como você faz para ter acesso sem precisar alterar a senha a todo momento? Aqui no seu computador principal, a primeira coisa, você precisa fazer o quê? Criar uma conta. Por que criar uma conta? Porque quando você vier aqui em computadores, aqui em computadores, você vai fazer o seguinte. Você vai adicionar os computadores aqui. Então, para você fazer isso e colocar uma senha no computador, para ter acesso toda hora, olha só, eu não consigo vir aqui em extra opções e colocar uma senha. Deixa eu ver aqui. Pede uma conta, porque você tem que criar uma conta. Então, você cria uma conta, como eu já passei já no outro vídeo. Aproveitando essa tela aqui, você já faz o seguinte. Nessa parte, iniciar o TeamViewer com Windows, já deixa marcado para que quando o computador for ligado, o TeamViewer já vai ser iniciado junto. Não vai precisar ficar pedindo alguém para ligar o computador e o TeamViewer. E aí, vamos lá criar a conta. Depois de criada a conta, deixa eu logar direto. E aí, quando eu fui logar aqui, aqui está dando bug no meu sistema aqui. Aqui está aparecendo o quê? Que um novo computador foi conectado na minha mesma conta, tá? E aí, eu preciso confirmar o acesso a esse computador, a esse dispositivo no meu e-mail. Então, eu vou dar acesso, tá? É só entrar no seu e-mail e dar permissão. Pronto, dei permissão. Vou dar acesso aqui. Entrei. Vindo aqui nos meus computadores de novo, eu posso clicar aqui e adicionar este computador. Tá? Eu vou adicionar esse computador aqui na minha lista. E aqui nesse computador, eu vou botar aqui o meu usuário, por exemplo, casa. Vamos supor que é o computador de casa, que eu preciso acessar quando estiver meu trabalho. E aqui vai pedir a senha. Então, eu coloco a senha que eu quiser. Vou botar uma senha aqui. A senha que eu coloquei foi fraca, deixa eu colocar uma mais forte. Pronto, coloquei uma senha já mais difícil logo, que estava dando toda hora erro. E aqui está aparecendo aqui, ó. Casa, tá? Esse computador. Que é esse computador atual aqui. Quando eu for lá no meu computador local, deixa eu vir aqui no computador local, deixa eu fechar essa conexão. E vindo aqui na tela principal, já vai ver que alterou a senha, certo? Então, eu posso vir aqui no meu computador local, venho aqui em computadores. E aqui nos meus computadores, já vai vir aqui, ó. Casa. Ou seja, eu adicionei e não preciso ficar colocando a senha lá toda hora. Tá? Então, eu posso ter acesso. E esse triângulo vermelho, ele te dá uma notificação quando o computador está precisando de alguma coisa. Que no caso aqui, está dizendo que o antivírus está desatualizado ou desativado, entendeu? Aí você clica para poder atualizar, ativar e tal. E aí vamos ter acesso a ele, ó. Vamos acessar de novo aqui. Clica duas vezes. Ele está autenticando. E pronto. Tem um acesso sem precisar da senha aleatória. Tá? Então, toda vez que o computador reiniciar, ele vai ter acesso lá à conexão. Bom, se eu vir aqui, ó, extra, opções, está aqui, ó. Iniciar junto com eles, que eu ativei lá naquela hora. E pronto. Tem acesso aí ao computador normal de novo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado do tutorial. Um abraço a todos. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Fui.